Pessoal, vocês já estão a ouvir, portanto já sabem como é que funciona É grande final, sabem como é que é, sejam bem-vindos Estávamos só aqui a verificar se tinham colocado música ou não E penso que já estamos então a acompanhar a roda de pistola entre os Killuminati e a Team Lanau Station Aliás, temos de referir entre a Team favorita deste ano, a Team Killuminati E a Team da casa, a Team Lanau Station Exato, exato Portanto já temos o Speed já a dar na cabeça ao paraíso Temos o Pitax já muito debatido, já caiu, temos o Make Dream 1 no V4 Será que é possível? Na pistola é tudo possível Aí está, o Make Dream já se está a ajudar para a cabeça para o Speed Temos os jogadores em posições improváveis O jogador é o Demonos Já levou uma e foi para a cabeça Ele já se botou aqui o jogador atrás do Pilar Já sabe do posicionamento dos jogadores Consegue ganhar o duelo Pode ser aqui o 1-4 do Make Dream Vai se botar aqui o sneak e acabam por conseguir o dar Mas já não dei tempo para fazer o refuse Foi um bom esforço por parte do Make Dream Mas os Killuminati acabam por ganhar a roda de pistola 1-0 para a equipa brasileira Mas o Merit ao Make Dream pelo 1-4 Conseguiu dar 4 bandanas na testa ao pessoal A questão é que foram mesmo muitos jogadores E o tempo acaba por ser escasso Exatamente E pronto A equipa dos Killuminati também Inteligentemente a jogar com o tempo Não é? Eu sei Eu sei O pessoal estava a dizer que o microfone estava ligado Sim 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 O microfone estava ligado Porque nós demos reboot ao PC Que ele estava a... A crachar assistir E então tivemos que dar reboot E o bigador falando ficou ligado Não é grave Neste momento aliás Vocês já têm a stream perfeitamente clear Têm a stream perfeitamente fluida Por isso Sim parece-me que sim Parece-me que sim Pelo menos parece-me aqui Do... Do... E neste momento temos o... Temos o push de dois jogadores do CT Agressivo no long Agora recuaram Estão a jogar com 3 no A Estão... Estão a jogar Toilets Estão a jogar Site Temos o push para as Toilets Pela parte do T Vai ser espotado Pode cair Leva o paraíso Fe... Fast Fast Leva o paraíso Será que agora vai se meter no inferno? Quem sabe Bem e os mapas para esta final são... Overpass Este mapa obviamente que estamos a acompanhar Temos também o Treino Será o segundo mapa E caso seja necessário Teremos... Não se passa nada Ah ok Estas noção É que o meu portátil é que está... Cansado também de mistura Não sei como o que estava a dizer Temos agora o overpass Sim Temos a seguir o mapa Train Train E o Decider temos Inferno Sim Curiosamente aqui o Inferno a ser... Ah... 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 Isto foi... Foi meio de esquina Aquilo não foi bem... Foi de jigenha Foi aquele tiro assim meio de jigenha Do RNK E o PKP Por esta altura deve estar outra vez A fazer pinotes Porque este tiro do RNK Foi muito bom mesmo Eu tenho que pedir o número do ARPK De quem? O RNK O RNK Estava pensando no PKP Olha a Joaninha Como é que é a Joaninha? É Joaninha It's Ruhu Não gosta de mim It's Ruhu? É... Não gosta de silenciar Música! Música! Que música é que tem? Não está a tocar música Música? Não está a tocar música Não... Não, não, não É a ganda bait Que me deram? Ah... Hã? Foi bait Foi bait Nós não temos música Ou será que eles estão a ouvir a música do... Ah... Estão a ouvir aqui É... Um... Equipa... Contraterrorista consegue devolver a ronda de pistola Imediatamente E... Esta ronda muito rápida Fica apenas o Speed Com... Uma de eagle E um sonho Acaba por acertar... Aqui... Äh... Um tiro Ou num... S далx Não các... Um... Um, dois Um mezer Um... 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 Pronto, já chegámos a música, pá, estes esquisitos pá, CS com música é mais fixe, também, dá aquela pica, aquele vibe para dar shots 2-1, time, dá, dá, são gostos, gostos ou gostos, é gostos ou gostos? Bem, agora mais uma vez, temos aqui o setup outra vez pelo time que ilumina aqui, semelhante ao do jogo anterior, da time Outro time? Não, era outro time. Outro time, da time Cotonete, exatamente, temos o setup semelhante, mas com menos spam, devia levar também a economia, com 5 AKs E tínhamos um setup com uma fama, duas AKs, e se não me engano, aliás, 3 AKs, se não me engano, e uma M4 por parte da Lionel Station Entretanto, já caem os dois jogadores da Team Lionel Station, o Namu já está muito batido, por parte do Speed, o Speed também já está muito batido, temos o GBT também batido Entretanto, o Demon's, está tudo batido, o Demon's, foi um choque em cadeia O Demon's level e o... o Make Dreams, temos o Namu levar o GBT, e agora temos a boa plantada, 4 para 2, e aqui é tentar o save, tentar Entretanto, temos aqui um mapa Pois assim, braços compridos, pois dá nisso 2-1, muito perto de 0-2-2, equipa do Skilluminati O Slinky está à procura, e o Namu vai encontrá-lo antes Ou não Vai sim E é agora Ou não Aí está a 3 do Pitacho Eu avisei-te Slinky Kai Não acreditas E o Pitacho foi ganancioso E o Speed... o Speed entra ali pelo... Pelo Leather Não, pelo... não é pelo Connector, é pelo Tunnel Entra ali a rasgar para o Gust na Madeira E acaba mesmo por desbloquear logo ali um bocado a ronda Sim E depois as skills acabam por acontecer em sucessão Exatamente Exatamente Estava a fazer spam e acaba por se colocar à frente da mira do jogador contra o terrorista Neste caso Mesmo assim um Make Dreams muito batido consegue trazer uma capa para casa? Consegue A partida conseguirá E resta agora saber se caem mais algum jogador de qualquer uma das equipas Atenção que estão a puxar o Longas Exatamente o Feito O Fast vai tentar puxar o Longas Mas o que é certo é que Pelo menos vamos atuar A equipa dos que iluminati irá passar mais uma vez para a frente Eles que ganham uma ronda de pistola Perdem duas rondas consecutivas Ou seja, contra o Force E a ronda seguinte E agora recuperam também duas rondas em seu nome 3-2 é o resultado E a intenção que o GVT conseguiu levar o Nemrow e se não me engano o RNK E sobrou o Make Dreams mesmo com AK E temos agora ali o full buy com algum spam Duas pessoas pelo menos com full spam O resto traz o essencial Uma smoke e uma flash O Nemrow com uma flash O Paraíso com uma smoke e duas flash Temos ali desnumido por partes que iluminati Vou tentar em princípio puxar para as toilets E já temos ali o Nemrow também a deitar ao baixo speed Sim, eu penso que o Nemrow conseguiu eliminar o speed Nós não estamos aqui a companheira Temos o Pitass também já a deitar abaixo o GBT Isto tudo na parte do short Com um boost Eu penso que terá sido o boost na outra madeira Que terá dado a oportunidade ao Nemrow de eliminar o Speed Porque o Speed fez duas vezes a mesma jogada Ali pelo monstro Pelo Tunnel Acaba por conseguir A primeira Aquilo Depois na segunda acaba por não ter nenhuma turma Que ganha o short Olha o Paraíso aqui para o Slinky A passar a smoke A abrir o ângulo Acaba por não conseguir levar mais do que o jogador O MakeDreams Ainda assim pode ter sido mais do que o suficiente Portanto já foi spotado Tenta ganhar aqui o ângulo Passa mesmo a smoke Muito bem Acaba por se proteger com a smoke Agora a ser apagado com o spam na mão E é o Pitacho que acaba por resolver esta ronda Mas o Nemrow a utilizar muito bem a smoke Encosta-se à parede E consegue passar pelo meio da smoke Justamente no momento em que o jogador O Luminati iria ganhar posição no banco Ou seja, ganhar uma posição mais avançada E acaba mesmo por ser decisiva Apesar de cair a seguir com o spam na mão Acaba por ser decisiva aquela época Era isso que eu ia mencionar O Nemrow está a competir o mesmo erro demasiadas vezes Algumas já têm sido felizes Por exemplo no Mirage já aconteceu isso E têm sido felizes No Cache e agora nesta borda aconteceu isso No Cache aconteceu nas bancas Que pegou no spam e tentou-me ao Largo Foi apanhado E agora aconteceu a mesma coisa Puxou a smoke e matou o Slinky Aliás matou o... Matou se não me engano foi o Fast E ia para puxar para molar o Slinky E acabou por ser morto Acabou por ser apanhado com a Molotov na mão Um erro que não se pode cometer Esta vez é o resultado E acabamos por... Por andar equilibrados Agora neste segundo mapa Peço desculpa Neste primeiro mapa Overpass As equipas bastante equilibradas Eu não sei de quem foi a escolha neste mapa Mas a verdade é que a equipa Setia Tive lá na Ausstation Para já a sentir-se relativamente tranquila Neste mapa Também estamos no início do... Estamos no início do mapa e portanto... Atenção que o GBT já encontrou o pitazos O GBT já conseguiu... E olha o RNK para aqui É uma posição fortíssima Se puxar da short leva logo na aula Mas a questão é que... Pois... Já acabou Repara que é o momento Está completamente tropada Exatamente E aquela de baixo... O paraíso já caiu É o pit do GBT-S Pit mais uma... Isto é o efeito nominal Cai um cai outro cai outro Rapidamente e em... Cargo da sucessão também Temos Make Dreams contra o mundo Temos Make Dreams contra o mundo Não me parece que ele vai à fazenda Está à procura do sonho Não... Atenção porque a bomba... Onde é que está a bomba? A bomba está dropada E eles o plantaram agora Ok Plantaram no P Ok ok Mesmo assim... A este ponto o Make Dreams Se tivesse a informação Tivesse mais áudio em vivo Se tivesse a informação conseguia Perfeitamente fuzar Sim mas... Estava um... Não tenho informação Não consegue fazer nada Não consegue puxar Aqui acaba por se compreender Make Dreams acaba mesmo Por tentar guardar esta... Esta a cabo Claro E... Não me parece À primeira vista Que haja grande perseguição Por parte dos que iluminati Porque se formos a ver Em termos económicos Eles também não podem Não podem dar-se ao luxo De perder muitas mais armas Exatamente Não têm assim tanta economia Para... Para gastar na próxima ronda Portanto eles vão mesmo também Tentar guardar estas armas E vai ser basicamente Um pacto de não agressão Depois do golpe de plant Mas a mão vai ser plantada Aos 10 segundos É bem A princípio Deverá ser o forço Por parte da Timbaland on Station Para acompanhar a... A capa Exatamente Estão a puxar Deagles Ok se eles puxaram uma Deagle E uma Five Seven Já estão a dar até a capa Ao Make Dreams Porque está do Homem Não tem culpa de nada Ele não dropou a capa É assim É assim Não dropas a capa Ela é as facadas no bucho Portanto temos o forço Temos o forço Temos o forço Temos o forço Ele já tinha umas armas Estão a puxar agora Um Monster Tem quatro homens no Monster Se o Make Dreams aparece ali Leva a bala Temos um jogador a puxar Muito close do Make Dreams Já vai levar Já vai levar Já levou um Cai para o segundo É o GBT Que levou o Make Dreams E agora temos Quem é que é? Temos o paraíso nas costas Da equipa T É mas já Já ficou Fechado ali Já ficou muito atrás O Daemonals Usiu Fast Como uma Kill Usiu Daemonals Como outra Kill Daemonals que Está aqui Na zona do Connector A apanhar Os rotadores Todos Não são os músculos São os jogadores Que estão a fazer as rotações São os rotadores É uma piada Mais ou menos Daemonals com Uma Triple Kill Usu Illuminati Agora sim A conseguirem Duas rondas de vantagem Entretanto o Make Dreams entrou bastante bem no jogo Apesar de que o passar a perder está a entrar bastante bem no jogo com muita frag Estava a fazer um bom trabalho também em considerar ou dar armas para quando eles supostamente não têm dinheiro em termos de segurar a capas fazer exit frags etc E repara aqui o Daemonals já a dar basicamente a informação praticamente toda E Levou mas acabou por levar pouco e acaba por surviver Portanto o Speed já leva o Neemro também Exatamente Exatamente ainda vamos ter aqui alguma coisa, é o speed que cai, o GBT está lá para dar as trades e consegue fechar a ronda com sucesso para a equipa do Esquiluminati, 6-3 é o resultado e para já HP short, 50 de vida, ok, resolvi algumas trocas de... portanto vamos ter, já temos o flash no V, vamos ter uma espécie de dolo, digamos aqui no Monster temos o push para o long com a bomba por parte dos Esquiluminati, 3 a puxar no long é o Demonus, o Speed, isso não me engano deve ser fast, entretanto o Make Dream já leva 2 nos Ephraims leva o Speed e o Demonus, ele não tem informação que tem mais um no long, atenção tem um a puxar a parte do mid, está-se a abrir para o connector, se o CT se mostra ali ou leva a bala ou dá a bala mas ali tem aquela noção que pode levar um antep básico e se não me engano eles vão tentar puxar para o A, está o Slink ali a picar a parte do connector vai encontrar o jogador, já leva o RNK, é para equilibrar um bocadinho as coisas vão agora puxar de certeza a Viatroms e o jogador que está na parte vai puxar o long, de certeza já vai o GVT, se puxa muito vai encontrar um jogador lá à frente mas eu não estou a perceber se eles estão a rodar pelo connector para o B ou se querem mesmo puxar o A eles estão a puxar para o B, vão levar aqui um em princípio, exatamente, o Fast já leva o Nemno e ficam, não ficam muito mal tratados não, mas o Pitacho uma boa posição Pitacho leva logo 2, o GVT consegue levar 1, 1 para 2, o GVT muito batido, em princípio não vai conseguir fazer nada, bomba dropada é ali, acabam por entrar um bocadinho à confiança, conseguem levar o primeiro jogador, depois o Pitacho mas vai conseguir o balde, vai conseguir o balde, estava muito ferido, muito ferido, palavra bonita e acaba mesmo por caíro, 6-4, time lá na Station aqui a reduzir a desvantagem para duas rondas apenas um mapa para já, do que assistimos a esta equipa dos que o Illuminati está a ser sem dúvida o mapa mais equilibrado mas eles também já tiveram um mapa em que tiveram 6-4, mas depois o jogo acabou 16-4 exatamente, aliás, 16-3 não, foi 1, 16-1, 16-2 e 16-3, exatamente, precisamente portanto, é mesmo o mapa mais equilibrado para já sim, exatamente atenção, temos ali já na zona do Connector, dois jogadores bastante próximos, atenção eu estou a tentar procurá-los, exatamente, o Demoner já leva ali o Make Dreams já tem ali um, a sua, podemos considerar a sua, entre para estabilizar a defesa o Speed aproveita isso, leva o Nemro e temos já o Slink e já a rodar para haver feito maluco pronto, e já vai com a bomba, já vai todo destravado, já vai ali sem travões mesmo entretanto, o GBT já leva também o RNK para com ele, leva a trade do Pitacho o Speed está lá para dar trade também e temos o Paraíso agora sozinho, não sei se... E nestas rondas parece que o jogo não, apesar de estar equilibrado, mas nestas rondas parece que se calhar nem sequer devia estar tão equilibrado, porque parece que a equipa, os jogadores que o Illuminati são superiores em termos de aim, em termos de... Sim E então, apesar da Team Lanau Station estar aqui com um 4, 6, provavelmente serão um 4, 7 às vezes parece que dá a sensação que... Atenção que o Paraíso dos Illuminati deveria estar a fazer isto com mais facilidade parece, às vezes não é bem assim, diz, desculpa O jogador do... o Paraíso ouviu o jogador que o Illuminati, exatamente, pode sacar ali uma AWP, vai levar agora com outro jogador Sim, mas para já... Ficou ali bloco, já aqui vai cair o principiante À primeira vista, há aqui 3 jogadores que saltam lá à vista, não sei se são jogadores que vão ficar definitivamente, penso que sim, que é que é o Speed, é o Fast e é o Slinky Eu não sei se o Slinky é um jogador que está completamente integrado na equipa, se é para ficar ou não, mas o GBT, supostamente, é Stand-in, porque está à espera da autoria... Mais cedo o Slinky também era, certo? Exato, a informação que tivemos foi que apenas o GBT estava a jogar como Stand-in, o Slinky foi integrado com o 4º elemento, ou seja, supostamente não à espera de outro elemento Não sei até que ponto é que o Démonos também será um elemento já integrado desta equipa Mas a verdade é que, para já, e ao longo do dia, tem sido a equipa mais forte Este mapa tem sido ligeiramente mais equilibrado Mas parece que, a qualquer momento, os Quiluminati podem disparar e começar a desequilibrar isto Já vimos nos outros mapas, mas os outros mapas não foram acentuados Atenção com o Démonos, já levou o Démonos no Connector O RNK também já levou, exatamente, foi o golo do Speed É o CR7 aí dos Quiluminati Aliás, é o Neymar, sem tanta fita Temos aí o face também já a levar o Pitacho de C a Z Nem precisa da WP Para quê? Não precisa A WP para meninos Exatamente Portanto, não sei se são aos teus retakes ou aos teus save O GBT leva o paraíso Leva o paraíso ao inferno E agora, vamos ver o Nemro Que grande E agora o Nemro vai tentar levar, assim, um save Eles também não mexeram que vão à caça Quer dizer, até podiam ir, mas não mexeram que vão Sim, será mesmo o 8ª Ronda para os Quiluminati? E lá na Station não está famosa a economia Se querem acompanhar a capa vão ter que dar um forte um semi bem O Nemro ia ser spot Poderia ter spotado ali um jogador Vai ser spotado se mostrar no monstro, de certeza Fica conseguido a save a capa Agora, de certeza, vão até para aí duas Deagles Ou uma Deagle Ou se quer até nem vou ocupar nada, vão rushar E o Nemro fica para trás Aí está Manda um nades, vai ser um rush, de certeza Deve ser para aí no... Exato, vai ser no mid Vamos ver Já vai a nades, já vai dar dano Sim, mas rapidamente Já levou fast Mas ainda assim, o bem que diríamos a conseguir fazer aqui uma kill Que à partida, se calhar nem seria possível Eu penso que o bem Eles sabem que passou um jogador aqui para... Para o colega É, é esse aqui que está ali Olha, o Nemro também a trabalhar com a AK no B Entretanto, três jogadores estão lá na All Station de Braga Lá na All Station de Caim Estamos numa situação de 2v3 Temos ali a Deagle do Paraíso Se o Paraíso trocar a Deagle com o Nemro A Deagle torna-se uma WP Atenção Vão decidir dar boost Esta posição pode ser interessante Mas não sei até que ponto é que ele é bom Mas... Exatamente Já pode spotar E imediatamente aqui a... A fazer aqui um bocado de... De trilho para trás A trilhar rapidamente o mapa para o Bombsite do A Já foi spotado no Short É o Nemro mesmo todo batido Level GBT Neste momento temos um 2x2 Temos o 2x2 equilibrado Temos a AWP Aliás temos duas a capas agora Temos uma AWP e uma a capa de um lado Duas a capas do outro Temos um jogador batido de cada lado Mas mesmo assim... E temos um save Temos um save de lá nós por causa da economia Mas é interessante se fossem à Ronda É interessante Se fossem à Ronda Sim mas... É interessante É assim... O Nemro ainda tem um... Um defuse Exato Mas a questão é que... É economia neste caso Acaba por ser economia Assim eles... Fazer aquela rotação Eles iriam demorar alguns segundos E... E tu neste mapa Tu consegues ganhar Posições bastante avançadas Sim Logo no banco A partir do banco E a partir das escadas Acabas por ganhar posições muito avançadas Então... Estar a tentar... Ganhar terreno por ângulos fechados Acabava por ser difícil para os CTs Eles acabam por optar... Guardar... Aquelas duas... Aquelas duas... Aquelas duas rifles E agora sim... 9-4... E temos uma... Compra... Completa... Para a Team Lanhouse... Station... Completa... Mas... Só três jogadores com spam Sim... Sim... Completa... É rifles... Mas sim... Aqui o spam acaba por ser limitado Sim... Não é bem uma compra completa... É mais as... As rifles e... Foi... Ronda certa... Aliás... Tem-se que a Ronda certa de todo lado E o RNK... Conseguiu levar dois jogadores... E ele que... Spotou... Aquele fuck ali... Já está lá... Não é certo... É o segundo a levar... E agora o RNK... Leva ali... Não sei o que ele vai fazer ali... Na posição do shot... Olhar para a parede... E agora temos um 4x1... Não sei se o Demon... O Demon não leva... É mas... O Demon não... Mas ainda vai lá... É... Eu não... Deu de uma chapada... Assim... Portanto... Sim... Eles têm economia... Exato... Aliás... Aqui foi bem... Foi bem fechado... Por parte... Da LARAU Station... O... O RNK... Tem... Tem a sorte... De fazer um shoulder pick... E spotar os jogadores todos... E ele depois... Faz um shoulder pick... E faz... Parece um malinho... Um Prefire... Para a zona do monstro... Consegue levar um jogador... Vai... Vai lá outra vez... Porque sabe... Tem uma data de jogadores alinhados... Tenta levar... Mais jogadores... Só consegue levar um... Mas a partir daí... Já deu a informação... A sua equipa toda... Levou dois... Levou dois... Ele levou dois... Ele levou dois... Ao todo... Neste caso... Um colega da equipa... Que estava ali na zona do... Tóxico... Atenção aqui ao Demons... Ao puxar das batons... Que chapada do RNK... E o RNK... Faz ali um 360... No arco... Agora... Se pita levar ao Pitacho... O Nembo... A dar a trilha ao Pitacho... E... Estamos... Complicados... E temos o RNK... Aqui... O Fast leva... O Nembo no B... Temos os dois jogadores... Agora vai dar para o B... Temos o Make Dreams... E pronto... Agora o Fast tem que jogar com a cabeça... Vamos ver... Já se for a saltar... Já levou do RNK... Este menino é um prodígio... Como toda a gente diz... Eu não sei se ele é um menino... Eu não estou a ver quem é o RNK... Eu não sei... Eu já ouvi muitas vezes... Mas não o vi... Eu acho que vou brincar por ele... Não sei quem é o RNK... RNK... Não... Aqui dentro não consegue... Pode... Pode inventar o que quiseres... Ui... Posso? Não... 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 Obrigado... 6-9... É o resultado... Desta primeira metade... Foi uma primeira metade interessante até... Foi a primeira metade mais equilibrada que vimos até hoje... Sim... Os Climinati... A atacar... Metem 9 rlandas... Eles a defender têm sido muito fortes... Pelo menos no Cash e no Mirage... Foi os mapas que vimos deles... Sim... Foram os que eles jogaram... Foi Cash, Mirage e Inferno... E... Aliás... Foi a maior parte das equipas que jogou... Foi Cash, Mirage e Inferno... Foi Cash, Mirage e Inferno... Estamos a ver agora o primeiro Overpass... Já vimos aí um treino também... Pela parte de lá no Station... Que jogaram hoje... Mas... Mas... Overpass acho que é mesmo o primeiro mapa... Sim... Principalmente aquilo... O time do Climinati... Aposto que acordou hoje e não pensou... Vou jogar um Overpass... Entretanto... Já tens o Slinky... E o GBT a virar monstros... A levar 3... Logo assim... E já temos ali... O... O... 5v1... E pronto... E é basicamente isto... E o Fast já... Já mandou outra vez o Paraíso... Então não vou fazer a mesma pedra outra vez... E o Slinky... E o Slinky... A ajudar também... A fazer uma retornação rápida... Para o Bombsite do B... E acabam mesmo por... Por iluminar a equipa facilmente... Ronda de pistola para a equipa dos Climinati... Ronda de pistola para a equipa dos Climinati... Ronda de pistola rápida... Por parte... De... De... Acaba por ser um GBT... E rapidamente... Mais uma vez também... A equipa toda a... Dos... Climinati a convergir... Para o mesmo ponto... E acabam mesmo por iluminar... Toda a oposição... Da equipa terrorista... É a décima primeira ronda... E este seria o início... Mais... Esperado... Mais esperado... E o melhor início para a equipa dos Climinati... E já tínhamos dito... Tínhamos acabado de mencionar... Que eles são... À primeira partida... E... Tendo em conta que... Não estamos a falar... E tenho que... Ressalvar isto... Temos sempre que chamar a atenção... Não estamos a falar de equipas de tops... Nacionais... Mas... À partida... Foram... Olha... O RMK já levou o Slink... Já levou uma... Claramente... Uma equipa forte a defender... Portanto... À partida será... Relativamente tranquilo... No entanto... Já cederam... A entry... Foi o Slink... Que caiu... Como estavas a referir... Às mãos de... RMK... Ou faz... Faz... Inmediatamente... Não... Ainda demorou-lhe alguns segundos... Mas coisa que fazer a trade... Sobre... O Make Dreams... Atenção ao Speed... Vai puxar as costas... Já ouviu o jogador de certeza... A rodar... Vai esperar aquele round... Está em NN já... A questão é que ele nem sequer precisa de fazer grande coisa... Porque a equipa do Skiluminati já tem a informação de que não é para o B... Portanto... Basicamente... É só esperar que o Speed ganhe posição... Que vai ser agora... Acabam por... Pois... Mas... Atenção que é favorável... Atenção que temos um 2x2 em mãos... E no long... Já cai tão bem o Pitacho... Bombe Drop... E... Favorável ao Skiluminati... Vai ser plantada... Não... É... Exatamente... Mas estão os 2 jogadores a jogar um em cada Bombsite... Não faz sentido nenhum... Está ainda a rodar... Não... É assim... Eles ainda estão... Porque eles ainda... Eles ainda... Estavam separados... Portanto... Ainda não tiveram tempo... Sequer... Repara que já... Já se estão a juntar... Porque a bomba foi dropada... Portanto... Fazia todo sentido jogar juntos... Não é? Ele tinha que rodar mais rápido ao Fast... Vamos continuar aqui com o play... O RNK... Boa... Boa detetiva... Boa detetiva... Esta Molo... Acaba por... Praticamente... O que é que ele está a fazer? E o RNK... Tu achaste a bala do RNK? Havia bala... Vim... Que grande reacção... Aqui do RNK... Ele... Acaba por tentar passar... Imediatamente... Pela... Pela... Pela Molo... Porque ele sabe que tem que apanhar a bomba... Tinha 10 segundos... Na Ronda... Acabava de passar a Molo... Imediatamente a colar aquela bala... No jogador do camião... Hum... E temos... Outra vez o RNK... Aqui a brincar... Com a... Com a... Com a... Com a... É... E... E já está a primeira quilo da Ronda, a segunda e a terceira. Selic leva dois, GBT leva o terceiro. E já vai o quarto para o Démonos. E agora vai o quê? É o quinto para o Festa. É um para cada. É verdade. E para já a equipa dos que eliminaram e a defender ainda não cedeu nenhuma ronda. Três, quatro rondas consecutivas para a equipa brasileira. E a equipa portuguesa acabaram por ter muita dificuldade. Temos mais uma ronda de compra completa. Agora sim, com bastante spam por parte da equipa terrorista. Se não meter esta ronda, aí complica. Sim, basicamente. Pode acontecer tudo, mas o que é previsível é que caso percam esta ronda, a equipa dos que eliminaram e conseguirá fechar sem grande problema este primeiro mapa. Porventura, um eventual 16-6. Agora, ainda falta jogar esta ronda que será uma das mais importantes, tendo em conta que depois ficará um 14-6 com uma compra muito limitada. À partida, não é? Eles, neste caso, vão perder cinco rondas consecutivas, se não me engano, e terão 3.400 dólares de bónus económico agora. Falta saber e eles à espera do pocho. Estão a dar hold, simplesmente. Eles deram o long. A equipa da Lanau Station deu o long. Holdou o short e o slinky. E, mais uma vez, é ele que aparece muito pitacho a conseguir eliminar o slinky. E muito dano ali, muita confusão, muitas balas através daquela smoke muito spam. E o Namro a jogar up close. É, a jogar muito... A tentar surpreender aqui os jogadores que vão aparecer aqui do graffiti. E ele que ainda... Aqui, a tentar manter a disciplina de tiro. E agora sim, já ouviu? Já foi suportado, mas acaba por falhar ali. Algumas balas, entretanto. O speed consegue eliminar o pitacho. Ai, também o Namro. E, rapidamente, a equipa dos Killiminatic a fazer o retake. E o Demonus está a procurar o quê? 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 Acho que não vai fazer defesa. Ele tem o quê? Ele tem o quê? Está a procurar o quê? Eu não tenho a certeza. Se eles tinham lá da LPS, se era isso que ele estava a procurar. Eu penso que não. Estava mesmo à procurar o kit. 14.6 e aquilo que estávamos a acabar de mencionar, a equipa da Lennal Station. Como também tinha dito, com o bónus económico das 5 rondas consecutivas perdidas, acabam por comprar novamente à capas. Bastante spam, diga-se de passagem. E, portanto, têm uma compra bastante razoável. Apesar de terem perdido, o Speed, entretanto, já começa a fazer estragos. Na zona do Conecter. E, bem encaminhada, a equipa do Skilluminati, para fechar este primeiro mapa desta final, aqui na Lennal Station Braga. GVT, a jogar da Lennal Station Braga. GVT, a jogar da LNP. Leva-lhe dois, muito bem ali a fazer. GVT, a jogar da LNP. Muito bem ali a fazer. Match point Não, map point É mapa, não é match Match é o encontro Ai senhor, reforço Reforço Já começa a pesar E atenção, olha o Fast já leva a 2 O Speed leva o 3º Tens ali o Make Dreams a fazer aquilo Sobre o Fast, o Demoners leva o 4º E agora um 4V1 na última ronda Do jogo, pode ser Após que o Iluminati em princípio está encerrado Este mapa Exatamente, cai o Make Dreams Finalinho do mapa Final do 1º mapa Overpass 16, Iluminati 16 Lá na All Station 6 Pode-se dizer que foi um jogo equilibrado até certo ponto Foi como nós falamos, chegou a um ponto Que acabou a 1ª parte Há rotação de equipas E Pronto, os que o Iluminati ganham aquele Aquele burst que precisavam E Nunca mais ninguém esperou Porque é como tu disseste, a defesa deles é brutal, a defesa deles é Alguma coisa especial Tem sido Tem sido, tem sido forte Contra estas equipas Para já tem sido bastante forte Estou Curioso para ver esta equipa Dos que o Iluminati Para já E aqui contra estas equipas Sem tirar nenhum mérito das equipas De apresentação Nem estar aqui a querer ferir Suscetibilidades dos jogadores Que acabam por vir jogar estes sessões Que acabam por ser sempre De De elogiar, não é? Porque acabam por tentar a sorte deles Acaba por ser uma tentativa de tentar saltar para o top Aqui os que o Iluminati Parece-me claramente Superiores a estas equipas Que aqui tiveram hoje Falta saber E Pessoalmente Tenho curiosidade em Perceber até que ponto é esta equipa Dos que o Iluminati É realmente forte E Está a trabalhar bem ou não Contra as equipas De maior peso nacional Nomeadamente As equipas Top 3, Top 4, Top 8 Portanto Ver se realmente Temos mais uma equipa aqui Que possa ser Top nacional Que se possa infiltrar No Top 8 Pelo menos no Top 8 E se tem capacidade Para se infiltrar Num Top 4 Por exemplo Para mim neste momento Serão Sharks Não por esta ordem Não por esta ordem Pode não ser por esta ordem Mas serão Proveituras Sharks Offset Forra do Winnie Hexagon Mas Não sei se Até que ponto é que Os Iluminati Podem ou não Intermeter-se na luta Entre estas 4 equipas Exato Depois temos Bastante outras equipas Temos a SP Que tem um line-up Que era dos iShield Com a incursão do Derps Também É uma equipa interessante Temos também Uma nova equipa Do Blood Do Blood Sequer os Electronic Generation Ainda não foi nada anunciado Que é a do Braga Com o Badz E o BHT Sim 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 E tem equipa Para chegar aos tops Sim é uma equipa Com treino e consistência É uma equipa que tem potencial Sem dúvida alguma E entretanto Desculpa Desculpa Vou interromper Estamos agora a falar Temos agora um 3v2 Na primeira ronda No pistol do treino Com dois jogadores dos que iluminati Muito batidos O Slinky e o Fast 3v2 Em princípio Esta ronda O Slinky Ou não O Slinky já está ali Como é no paraíso Isto é bala de paraíso mesmo Já está tão bem Já levou o Fast Já levou passar E já levou também o Slinky O Fast Tentou jogar ali um bocado Na surpresa Tenta subir rapidamente As escadas Para o Evan Acaba por louvar Faz barulho E facilmente O jogador Da Lanham Station Consegue eliminar aquele jogador Ele também já estava muito 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 Dourido Dos tiros Que tinha levado Anteriormente E acaba por cair rapidamente Lanham Station Consegue Ganhar É sim O paraíso é muito troller É? O que é? O paraíso é muito troller É? O que é? É um troller Ele joga de 9 Ele joga de sod off Eu não percebo Mas ele espeta Ele espeta na testa Assim né O inferno Corrou bem Exatamente Vamos ver se Já temos o Make Dreams Já temos o Pitacho No chão Já virou pintaçado Temos agora Temos agora Temos agora O Numero A puxar para o site Vai conseguir o plant Não vai conseguir Apanhou das costas Do Fast Pudemos-nos a spamar A smoke com aquela scout Temos os 3 jogadores Do Team Lanhouse A puxar a pequena Acaba por cair o Make Dreams Acaba por arranjar ali Uma capa para o paraíso Não vai conseguir fazer muito Se conseguir levar um Vai ser bom Vai ser bom O Speed acaba por levá-lo Temos o RNK De Mc10 Já o levou Já o levou Da SSG E a tentar recuar Acaba por levar outra Da SSG Está fixe? Está tudo Eu estava aqui calado Só a dominar Esta ronda dos Luminati Porque Eles praticamente Não compraram nada Compraram ali algumas Compraram ali algumas Cauts E uma Deagles Duas Nem sei E acabam por Mais uma vez Perder a ronda pistola E ganham imediatamente Depois do O Exatamente O Force Portanto Nada de louco para já E neste momento Temos o Demon's Sword Que foi uma coisa que nunca vimos E eu quero ver E reparei E entanto já temos o Speed De levar um A Team Lanhouse A levar os 3 De ao recinto de seguida E este tal Demon's a espetar Na testa E E E E Nada Acaba por que aí Fica apenas o Slinky Ao tentar apanhar o Slinky Na cámara Já conseguimos E já o peito do paraíso É o que eu digo Isto são balas do paraíso mesmo Resposta Da equipa Lá na Allstation Com o outro Force Portanto E correus bem Correu Ótimo Estava isto Agora este O Trainer Vai ser o mapa dos forces O que eu duvido muito Porque agora estamos à capa Fazer jogo Tens ali o Semibar Para alguns jogadores Tens uma P250 Tudo sem cap Tens uma P250 E uma Deagle A Deagle no round Speed Pode ser também Uma Miniado Que foi também Nas mãos do Nemo No Mirados Contra os Os O Skotanet 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 Ou um Quotanet Ou um Quotanet Como eu dizia Que demora muito tempo a dizer Quotanet Entretanto O McDreams e ele explotar um jogador Que fez a rotação Não explotou O Paraíso Já levou um com uma bala Mesmo no meio dos olhos Da SSG E aquelas doi São as fãs dos olhos Ouvi dizer Ouvi dizer que sim E eu quando estou a jogar qualquer arma doi Que eu levo sem pet shot Portanto É igual Até pode ser uma Uma bisnaga Uma Super Soccer De 2000 Olha onde é Vou atacar ali muito O GBT Acaba por cair Levou muito dano O GBT quase não teve Que inteligir dano nenhum Então O Paraíso Acaba por dar mais uma No meio dos olhos E desta vez é do Demus E aqui está o RNK Também a puxar Para cima do Slink Que estava só do SP E acaba por cair Para o RNK Não é? O GBT Acaba por não conseguir fazer nada ali Estava do SP Ainda levou o tag da bomba Estava muito derroto Não conseguiu arma nenhuma Continua com o SP Só com ali uma Uma Deagle Se não me engano O seu colega da equipa Que tinha morrido Sim Acaba por guardar ali uma Deagle Se eliminar assim Combrou Temos que full buy Com pouco spam Sim O GBT acaba por decidir Comprar uma Uma Famas Com spam Já a fazer uso do seu spam Vai ter um encontro imediato Vai ter aqui um encontro imediato Com o... Com o... Com o Nermel Com o gerador da Poplog Vai ter um encontro imediato com o Nermel Eu não sei... É o Nermel É o Nermel Já molou ali Vai puxar a elétrica Vai picar de lá direto a elétrica Ele está a queimar E o GBT acaba por que é queimado Nermel leva outro Dá a capa Temos o Paraíso também a levar O Paraíso está a jogar muito SSG E o Nermel acaba por levar outro Com uma bala mesmo na testa E foi o Spitz E o Paraíso E o Paraíso Estávamos a falar do Paraíso Que está a jogar aqui de Scout Já levam 6 fracos Eu penso Para aí sim 3 ou 4 3 ou 4 3 foram de certeza 4 não tenho a certeza Ainda assim A ter uma boa contribuição Tendo em conta que é uma arma Que custou 2.000 dólares Que não é nada para além Portanto Já Pode ser Pode ser Bom Mas é 2.000 acho eu Acho que é Não Ela é 2.000 mas Se souber jogar bem dela É uma arma muito boa Sim sim É isso Há quem prefere jogar Da SSG Ou seja De Scout Há quem prefere a Scout A da Lupe Tens mais mobilidade E Pá Conseiras usar o tiro a esconder Se comprares com a pistol Dás o tiro Trocas para a pistol É uma Pois é só Se estás um ou dois tiros Acabas por matar E acabas por ter mais mobilidade Entendeu? E depois é aquela cena Não dares o tiro E moves logo Dás o tiro e tens aquela oportunidade De mexer É a tal mobilidade E se compras uma pistol Como supostamente a agente devia fazer É comprares uma SSG E se tens a possibilidade compras a pistol Em vez de compras tipo Full spam E compras uma smoke ou assim E depois dares aquele tiro Não matas Normal Dares aquele tiro da SSG Acertas Puxas a pistol Puxas uma coisa no 50 Dares dois tiros e matas logo Olha a jogada rápida Aqui por parte dos Que eliminatem Exatamente Entraram logo no A Saíram um Gates E um Popdog Ganharam Cliquearam o Sight Agora com morte do jogador do Stop Com morte do jogador do Connector Morre agora a sair do Popdog Se não me engano A bomba estava dropada A bomba estava dropada Foi Picaram agora Foi o Make Dreams Acabam por dar o final blow No Demons No Popdog E foi uma jogada muito rápida por parte da Landau Station Bem executada Sim é verdade E temos então Quinta ronda para a Landau Station Quinta ronda Segundo mapa Equipa da Landau Station Tem que ganhar forçosamente este mapa Para se manter na corrida Pelo título ou pela final Pelo primeiro lugar Vamos dizer assim Porque não há bem um título É mais o O mérito O mérito O mérito Exatamente É mais o orgulho E o mérito Não é que estejamos aqui a lutar por um prémio fenomenal Mas é É o mérito É o orgulho É o orgulho É o currículo Exatamente É que elas tivessem que chegassem a outro perfil da Steam E tens lá Primeiro lugar Landau Station Brega E o GBTS já consegue eliminar o Pitacho O Make Dreams dá Dá a 3 O Nermo consegue levar o segundo para a Landau Station E é o Demons O Slink E anda aqui à procura de cabeça Entretanto o Nermo leva o terceiro para Landau É o Speed E o Fast e o Slink A não à procura de cabeça É só o Slink acaba por levar Furada O Fast acaba por encontrar um jogador Vai encontrar o TPCIT Não encontra Não encontra Pareceu-me que ele ainda teve a tentação de descer a rampa baixa Sim Mas acaba por resistir a tentação E vai-se chutar ao colega daquilo ali na rampa alta Até pela informação Sim E o Fast vai guardar esta AWP E temos a sexta ronda para a equipa da Landau Station E os Columinati pela primeira vez Pela primeira vez hoje A passarem dificuldades A defender Este mapa Para já A não ser muito Kiluminati Friend Exato Portanto Aqui em dia Family Friendly Nós dizemos Kiluminati Friendly Ele não está a ser E pronto Neste caso Temos agora a compra de CZs Uma Aliás Duas CZs com Kev Uma AWP 50 sem Kev E uma Scout sem Pizzle A tal coisa que eu te falei Tudo para compregar uma AWP com full spam No entanto o Fast já consegue levar uma kill com a AWP Mete agora o spam Mete boas molas Mete uma boa nade O Nermo está a low HP O Spitz consegue levar com a sua SSB Consegue levar o RNK O Pitash consegue dar a trade Entretanto o Fast consegue levar o Pitash Também com a sua AWP Tem um jogador nas costas O Nermo acaba por ser levado pelo GBT E o Fast leva o Make Dreams Logo a seguir Para dar a trade do GBT Gostei, gostei Continua, continua Força, força Segunda ronda para a equipa de Kiluminati Agora sim o Fast a conseguir Fazer bom uso daquela AWP Conseguir ali Duas kills se não me engano E dar muito trabalho A puxar algumas miras Por parte da equipa Dar ao Station E os seus colegas Rapidamente também A ajudá-lo O Slinky já consegue Fazer dano Daqui na zona do Back Alley Também está a AWP E o Slinky Se começa E ele Ok Ok As frags estão muito divididas Para já muito por baixo E já está se preparando Um Easy Cut no AWP Com Smoke Já saiu uma Flush também Já saiu uma Nade Sai agora a Molotov Pega agora a Plant Fácil Já conseguiu voar o Pitach O GBT já está muito puxado aqui à frente O GBT vai encontrar algum entretanto E se não me engano vai ser um Nemo Não? Vai ser mesmo o Make Dreams O Make Dreams consegue levar o Demonos Vai levar agora com o GBT em cima Levou com o GBT em cima O Slinky acaba por levar o Nemo Só tem aí que fazer defesa à primeira Exatamente Paraísa puxar a pequena Vão ouvi-lo Vai levar Já a levou do Slinky E foi muito mal jogado por parte do Pitacho O Pitacho O Pitacho Ela não se deixa no cabo de plantar E o Pitacho se faz nesse impaciente Mal a bomba plantada O Pitacho mostra-se logo para o Stock A partir daí leva a bala logo do Se não me engano foi do Slinky Causa logo aquela Não é impaciência Não é impaciência Causa aquela Vamos dizer de Sturbo Defensivo Aquele Sturbo Defensivo Parte do... Depois o Down El Station está a defender a bomba O GBT puxa para cima do... Do Make Dreams Fica logo 1 para 5 Depois é aquela... Desculpa Desculpa Exatamente O GBT agora consegue levar a 2 na pequena Já tem a bomba drop Já está a ronda feita Vai ser a ronda fácil A partida É aquela ronda para queimar Os frutos Mais uma balina colada E o Pitco acaba de finalizar 4-6 os Climinati A conseguirem recuperar 2 rondas consecutivas A aproximarem-se da equipa Terrorista Eles ainda têm dinheiro para... Para comprar E se sabe Porventura Caso percam esta... Esta ronda A última ronda Compra completa No imediato Porque terão certamente que Tentar equilibrar as economias Na próxima ronda Caso percam esta E o Fast já... Estar a entry Já se tratou mais do jogador É o Speed Para equilibrar ali mais outra vez As contas favoravelmente ao Skiminati E acaba mesmo por fechar a ronda rapidamente E agora sim... Agora vamos ter um NEC É... Vamos ter aqui um NEC Vamos comprar até os 2000 e... É... 2000 e qualquer coisa É isso... Vão mesmo dar um Fall Egg Estou comprado ali o Pedro Não... O Make Dream se comprou Não... Compraram até os 2000 É... Compraram... Diga-lhe o Smoke Uma smokezinha Uma smokezinha Vai ser para o B Vai ser para meter aquela smokezinha na pequena Puxa um plantão Está a missão feitinha Essa altura Entretanto... Já foram-se voltados a puxar Já foram dois abaixo O Nemro consegue dar uma trade Não é bem trade Consegue deitar abaixo o GBT O Selink acaba por deitar o Nemro abaixo Dois V4 Pronto... É... Aquela ronda... Já está a história contada Eles queriam meter a plant O pessoal da... Line up da Aquiluminati Acabou por prever aquele rush no V Jogaram bem agressivo E conseguiram as... Estas 4 fizes Apesar de meter o Nemro ali a... A dropar o... Se não me engano Foi o... Demonos? Ah... Não caiu Foi outro jogador Acho... Foi o GBT Foi o GBT Foi o GBT O Nemro ainda consegue ali a dropar o GBT Mas depois o Selink E muito forte Como sempre o Sada Lupe Consegue deitar abaixo os tantos jogadores E gente... Falando nada Lupe O Selink já está o Selink A dar bala para cima do... Do paraíso E logo a seguir o... O Nemro que cai Logo a seguir o... O Make Dream Já está muito batido O Pizzit... O Pizzit... O Pizzit... O Pitash cai E logo a seguir cai o Make Dream Só resta o... O RNK já está o Selink E já a spot-off E agora vai ser puxado E agora vai ser puxado Da certeza Já vai lá... Já vai lá... Já vai lá... Não tinha... Não tinha... Não tinha hipótese de sair... Convoída nesta bandeira... Impossível... Literalmente impossível Tinha... Tinha que fazer... Tinha que acertar todos os tiros E portanto... Está mesmo aqui... Equilibrado Os Kilominati recuperam... Daquela desvantagem de... 6... 1... Para... 106 É... Portanto... Eu tinha dito que os Kilominati... Estavam com muitas dificuldades a defender... E de um momento para outro... Porque... Normalmente é sempre assim... Que é... Há uma... Há uma... Há uma previsão... Ou uma observação... Por parte... Do Luch... E... Exatamente... Precisamente isso... Portanto... E ainda estou a tentar aplicar essa teoria Para o Euromilhões... Só que está complicado... Porque... Eu não posso escolher... Eu sempre escolho números... Saem outros... Exato... Portanto... É complicado... É como... É como um ano... As cães andarem atrás da própria cauda... Não é? Tipo... É difícil apanhá-la... Aquelas... Questões filosóficas... Que... Convenço sempre debater... Às 9 e 37 da noite... Quando estamos a... Jogar... A restropeção... Sim... Aquela introspeção... Uh... Que bala do Namo! Sai bala... Logo a seguir temos... Logo a seguir temos... As duas kills do... Demos e do Fast... Temos também aquela kill do RNK... Mais a seguir temos... Aquele do... Do Fast... Temos outra kill do RNK... E outra kill do... Se não me engano... Do Slinky... E aí está... A segunda kill do Slinky... Para fechar a ronda... O 86... Killuminati... Ronda... Última ronda da primeira parte... Vimos um comeback excelente... Por parte dos Killuminati... A Team Lionel Station... Parece que adormeceu... Parece que adormeceu... Parece que adormeceu... Exatamente... É como tu... É como tu... Já estou mais para lado... Que para cá... Parece que adormeceu... Vamos ver depois... Como é que vai ser... Da... A Team Lionel Station... Eu já os vi ali... A treinar... Parece que tem... Parece que ter um bom T-side a treinar... Se não me engano... O treino foi mesmo... No map peak deles... E o Rodas... Foi map peak... Do Slinky... É... 8-6 é o resultado... O Slinky... De uma situação de... 1-6... Encontra-se neste momento... Com o resultado... Do 8-6... O equivala... Do RNK... Do RNK... É qualquer coisa... Esse nome é que deve estar a levar muito... E ainda consegue levar... Na Electrical Speed... O Demons... Dá-lhe a trade... O Pitacho... Dá-lhe a trade... Logo a seguir... E temos uma situação de... 4-1... A Indofest... Dá-lhe uma bala na cabeça... Ao Paraíso... E agora... Vamos ver... É um 3-1... No princípio... A ronda deve estar fechada... A Madalupe... Puxa contra duas... A capta de Madalupe... É a última ronda... No princípio... O 8-7 lá no nosso... O 8-7... E Illuminati... Aí está... Está fechada a primeira parte... Está em aberto... Está em aberto... Está em aberto... Os que Illuminati... Perdem a ronda de pistola... Respondem com o Force... Ou seja... A equipa da Lerau Station... Ganha a pistola... Perde o Force... E responde outra vez com o Force... Ou seja... Há ali... Duas rondas forçadas... Ganhas... Respectivamente... Por cada equipa... Os que Illuminati... Primeiro... E depois... A equipa da Lerau Station... Conseguem construir... Sobre essa ronda ganha... Até um 6-1... Mas depois... Os que Illuminati... Começam... A encaixar... O sistema... Ofensivo... Da equipa... A Lerau Station... E a partir daí... Acabam por... Virar o resultado... E... Inclusivamente... Olha... A Nate... A Nate bateu mal... O Nemur já levou dano... O dele próprio... Meteu Smoke... Já passou tudo para o lado... Eu estou certeza... Já está o Pitacho a dar duas balas na testa... Leva a trade do Fast... E do Slinky... Já temos o Make Trimps muito batido... O Nemur já levou... O seu próprio dano... O NK acaba por cair... 3x2... E... Pronto... É favorável aos que Illuminati... Vão à ronda porque é pistol... E... O Nemur já deu... Já deu passar ali no... No GVT... Já o deitou abaixo... Temos o Fast e o Slinky... Também já levaram dano muito pouco... Temos o Nemur 1v2... É quase impossível... Mas não é mesmo impossível... Atenção... Não é impossível... Em termos de tempo... Não é impossível porque ele tem um... Um Defuse Kit... E ele viu... O Fast passar... Sábado... Ai meu Deus... Falhou muito a bala... Ainda lhe deu... Ainda é possível... Manda a Flash... Manda a Smoke... Será que consegue? Não... Slinky estava... Estava muito perto... E acaba por não deixar sequer... A ver ali... O suspense... Do... Do... Do Ninja Defuse... Foi uma onda interessante... No sentido que... Ali a ter um bocado de azar... O jogador da Laro Station... Que falha aquela HE... Que porventura iria dar muito dano... Aos jogadores... Brasileiros... Ali na zona do Back Alley... E ele falha... Ela fica presa nos carrinhos... E acaba por ser ele... A levar o dano da própria HE... E esse... Esse... Esse dano... Que porventura... Seria feito a equipa... Podia... Podia ter feito a diferença... Também podia não fazer... Mas... Podia ter feito a diferença... Porque ele ia acertar em cheio... Pareceu-me que ia acertar em cheio... Entre os jogadores... E... Acaba por calcular mal... O posicionamento da HE... E... E atenção... Que já tivemos a entry... Do... Demos no RNK... Foi uma bala limpa da AK... Na cabeça... É... Mais uma... Esta equipa dos Caminati... Está... Temos a entry do B... Por parte dos Caminati... Lá na Station... Nem contestou... Vão agora jogar para o retake... Uma cena que eles já fizeram no Cache... Contra várias equipas... Aliás... No Cache não... Na... Se não me engano... Foi no... Não me engano... Não me engano... Não me engano... Não me engano... Exatamente... Temos agora aqui a ronda... Foi praticamente clean... Temos o Pitach... Chegou a Açor... Com uma SSG... Não vai fazer muito... Está a 16... Os 3 jogadores da... Que estão sem HP... Exatamente... Fez... Espeta-lhe uma bala no peito... Muito limpa... Tipo assim... Um untap no mascarim... Pá... Está feito... Siga... Next round... É... Os Kilimanati... Agora com... 3 rondas de vantagem... E certamente... Eles... O dia já vai longo... Certamente... Eles também querem... Finalizar isto... Mais rápido... Possível... E agora supostamente... Seria um Rush... No Vive... Ou um Rush... No Gate... Não? Já está o Demonos... A dar ali no... No Paraíso... Foi o único jogador... E atenção... A saída pelo POPDOX... Há em 3 jogadores... Rapidamente... E o Demonos... E o Demonos... Aqui... Triple kill do Demonos... Rapidamente... Nem sequer deu para mudar a camera... A caírem os jogadores... Todos... Da Lanau Station... E eles... Foi a ronda para queimar... É... Foi a ronda para queimar... Claro é mesmo... Mesmo assim... A Demonos ainda caiu... Ou seja... Foi uma capa... Que foi tirada ainda... A Killuminati... É importante... Essa capa... Mas... Não causa aquele impacto... Enorme... Não... Não causa... Porque se reparares... Temos ali o Fast... O Fast... Podia ter comprado... Uma capa... E comprou um SMG... Ou guarda... Aquela SMG... Vai ser bastante importante... Se eles forem B... Ou seja B... Ou A... Acabo por ir o Fast... Passar à frente... Dar aquela entry... Afinal... Parece que não... Não é... Não é necessário... Não é necessário... Ou devemos... Os GBT tratam disso... Temos agora... A trade do RNKP... Do Pitacho... Sobre o GBT... E o Fast... O Fast... Que tinha... Tal... Mac10... No Back Alley... Temos o Pitacho... E o Paraíso... A dar a revir... A volta à ronda... Está um 3x1... Slinky dá a capa... Tudo é possível... Para este menino... E ele não tem a bomba... Aliás... Mas ele tem a bomba... Pode ir B... Ainda... Opta por Ivec Alley... Pode não ser uma má opção... Ele... Ele sabe que... Este... Este tempo... Que ele está... A demorar para ir a erva... E atenção... Que ele... Se ele mata aqui o Pitacho... Abre a ronda... Exatamente... Já levou a bala... Na testa do Pitacho... Não estava à espera... Que ele jogasse... Se tivesse de jogar... Toma avançada... Ali na zona... Do... 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 O Pitacho... Que... Pelo que eu estive a falar... O Pitacho estava motivado... Para este jogo... Para esta best of three... Tanto ele... Como a Nermor... Estavam muito motivados... E dá para ver isso... Dá para ver a ganhar... Como que eles estão a jogar... O Pitacho agora... Está a começar a acordar... Outra vez... Está a... Está a começar a expitar... A boa bala... Como esta bala... Também agora foi... O Nermor... Também está a começar a fazer isso... Outra vez... Parece que eu estar um bocado... Adormecido no Cityside... Está a começar a fazer isso... Outra vez... Vamos ver o que é que nos resta... Desse Cityside... Desse Cityside... Da Linehouse... Acho que vai ser um bom Cityside... Vamos ver o que é que nos resta... O jogo... Está o 118... Quando a 20... Tudo aberto ainda... Entretanto... Faz... Já levou ali dano... Temos o Slink a abrir para a elétrica... Está a checar já o connector... Não viu ninguém... Não se contou ninguém... Sem esquecer que tem um site... Já se contou no site... Já deu bola no site... Já deu bola no Stop... Esgaçou tudo... Não conseguiu fazer nada... E dá... Sim... Fica... 22 de vida... O... O Nermor... Temos o Slink também a levar... O Slink... Conseguiu ajudar... Exatamente... Temos ali a trade do Paraíso... Do GBT no Nermor... E o Paraíso... Outra vez a dar no Démonos... 2 V3... Tudo pode acontecer... O GBT... A finalizar praticamente a ronda... Sim... Isto vai ser em princípio... Vai tentar dar saiva a W... Ou então vai mesmo picar... Não sei... Não sei se o RNK é maluco ao ponto disso... Não... Vai tentar dar saiva... É... Vai... Vai tentar guardar esta arma... Vai ser puxado... Grande bala da RNK... Não... Ele... Ele spota o jogador antes de ele saltar... Portanto... Acabou por prever ali... Sim... A trajetória... Do GBT... Do GBT... Exatamente... E acaba... Não... Não... Não parece que tenha tempo... Ele tem nefuse... Não... Não tem nefuse... Está só... Vai ser espotado aqui... O fast... De costa... Não... Não estou aí... My bad... Vai ser espotado aqui das costas... Aliás... Oh... Grande bala do RNK... Já foste já... Já foste já... Já foste já... Já foste já... Bom dia... No scope... Não foi no scope... Foi quick scope... Foi quick scope... Ok... E vai espotar aqui também... Ai... E o segredo disse tudo... É que... Foi mesmo... Parecia que ia... Colar a bala... Mas não... Falhou... Acaba porque... Caí... E... Os... Os... Illuminati... Com uma vantagem... Quatro rondas... Doas oito... Mais uma ronda de... Eco... Isto também é uma ronda eco... Só deu upgrade... Em duas pistolas... Foi a force do... Make the Dream... Desculpa... Três pistolas ali... Aquelas... Deagles... Foram três forces... Basicamente... O Norman já caiu com uma Deagle... Não... Com uma... O SP já caiu... Caio para o... O RNK... O Pitacho... Já estava no... Deagle... Caio... Acaba também por cair... O GBT é forçar o jogador a sair ali... Do... 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 Vela... E é ronda fácil... Os X-Kiliminati... Para os X-Kiliminati... Para ele a duplas do Slinky... Da Ama de muito preocupante... Guardam o quatro bar, mas acumulam um banco... O jogo com uma décima terceira ronda no marcador... E... Acabam por... Forçar... Passes a expressão... Um eco... Mais um... Para parte... Da equipa daavaşça doumoage... Esta jogada pelos X-Kiliminati... é uma jogada que também subiu muito em MMM e que muita gente não sabe fazer isto, é básico o que eles fizeram foi, foram ao A o GBT foi ao A, matou 3, eles podiam ter puxado o A não, rodaram para o B, recebiam que havia rotação é uma jogada básica, simples, eficaz e que quase ninguém faz e já temos o Speed já a levar 2, o Nemro e o Paraíso Rest in Peace, Paraíso temos 3 jogadores a rushar no PopDog, se não me engano ok, temos um já no Gate eu estava a tentar procurar os jogadores exato, mais uma ronda fácil, uma ronda de eco 148 e esta será provavelmente a última hipótese da equipa da non-station exatamente aliás, vão optar por um setup com 2 A w e full spam na M4 1 A w com pouco spam 1 A w com uma flash e uma e uma smoke outra A w só com 1 A w, sem spam e já temos um A w puxar no all off exatamente, sai um PopDog acaba por matar o GBT acaba por depois dar a trade do Make Dream o Slinky já levou muita bala o Demon desacavou por conseguir matar o Fast leva também o Pitacho 2x5 o Nemro leva também uma boa bala o Speed e agora temos 2 jogadores batidos que é o Speed e o Split sempre assim sempre assim para quando está fechado Amado é o Paraíso não consegue dar balas do outro mundo nem dos Azores nem do Paraíso e então, quase que dava bala pela smoke quase que parecia eu a dar as balas porque não é minha então eu mas eu só dou pela smoke exato, eu também eu dou balas pela smoke não é certo a ninguém mas elas passam pela smoke de certeza vai encontrar aqui o Paraíso aí está a final da balas de Deus será que ali era o nosso companheiro lindo? e ele subiu a bola já levou acaba por levar ali mais um jogador o Speed e ronda agora sim de Map Point e Match Point para a equipa dos que o Illuminati a compra é mesmo é um é compra é compra impossível é de uma ronda é comprar tudo o que o que o dinheiro permite e tentar esperar pelo melhor basicamente é aquela compra do desespero é o Paraíso vai tentar fazer aqui uma jogada rápida com a jogada agressiva pode levar um e tu acabas de provocar na altura certa acaba por levar um o RNK leva o outro leva a treia do o Paraíso 3 jogadores 3 jogadores que o Illuminati puxaram pela pequena para o site do B 4 para 3 agora 3 para 3 o Fast acaba por encontrar o Make Dreams mesmo assim situação favorável para os que o Illuminati agora um 3x2 e o Speed deu um reload e o Speed consegue sair daquela situação vivo o RNK acaba por encontrar a cabeça do Slink e o Speed acaba por encontrar também o Pitacho e o Speed vai ser o GG e é mesmo é o Fast a fechar aqui este segundo mapa 16-8 é o resultado final nesta segunda neste segundo mapa peço desculpa segundo e último 2-0 para a equipa dos Illuminati ficam em primeiro lugar nesta Land Battles a terceira edição em direito da Land House Station em Braga era para não haver enganos damos então os parabéns aos Illuminati e também os parabéns a todos os outros participantes que acabaram por ter aqui alguns mapas mais equilibrados alguns também desequilibrados mais nos jogos da equipa dos Illuminati mas acaba por ser interessante ver aqui a performance deste desta equipa dos Illuminati dos Illuminati e esperar por mais torneios com as equipas top portuguesas entre aspas para ver até que ponto é que esta equipa dos Illuminati pode ou não intermeter-se na luta pelos lugares cimeiros do CS GO Nacional aqui em Portugal sim, exatamente aqui o Illuminati apesar de ser uma mix para já com o Stendine pelo que nos foi fornecido se não me engano pelo Stendine do Slinky e pelo Stendine do GBT eu acho que eles depois confirmaram acho que o Slinky está mesmo Stendine na equipa só estão mesmo à espera é do R do BR BR ou RBR BR mais BR mais BR mais será o in-game leader desta equipa o Slinky pelos vistos é mesmo jogador para ficar o GBT que está a fazer-se também até que possa chegar ao próximo in-game leader mesmo assim sendo os Illuminati uma equipa que ainda está à espera do seu in-game leader que venha do Brasil sim é uma equipa que tem potencial para dar luta de tops tops 8 tops 4 à partida parece sim à partida parece e é uma equipa que também parece ter futuro no CSM Portugal exatamente e é assim que finalizamos então esta CS GO LAN Battles na terceira edição da LAN House Station Praga exatamente mais uma vez resta-nos agradecer a todos os que nos aturaram durante o dia de hoje e ainda foram alguns obrigado a todos esperamos que tenham gostado que tenham gostado de jogos e esperamos voltar brevemente com mais torneios aqui na LAN House Station Praga e mais jogos interessantes com novas equipas e novos jogadores muito obrigado eu sou o Mutus comigo está o Foxman Cesso grande abraço e até à próxima tchau pessoal até qualquer dia tchau 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 tchau